Gabriel Bales, take 1 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 Bom dia Contrabaixo, esse é o Bom Dia Contrabaixo Conexão, hoje para mim é um bom dia super especial, estou aqui com o meu mestre Gabriel Juarez, ô mestre, como é que está mestre? beijo a mão. Gabriel foi a única pessoa que me ajudou muito, meu pai me ajudou e no Contrabaixo foi Gabriel Juarez que abriu a porta, estamos aqui na casa dele, ele abriu a porta para mim, me tratou muito bem, me ajudou, enfim, fez tudo, né? Então, mestre, é um prazer tê-lo aqui com a gente, e como é que começou a sua história por baixo? Fala para o pessoal. A minha história por baixo, a minha história por baixo começou meio cômica, porque o meu avô tinha uma loja de fazenda, minha avô era turco, eu sou turco, eu sou turco, eu sou turco, eu sou árabe, sírio-ribonês, né? E o meu avô tinha uma loja de fazenda de tecido, e naquele tempo os balcões eram de madeira, não tem negocinho de vidrinho, é madeira mesmo. E eu tinha uma régua de madeira, que eu fazia assim, pena que eu não tenho um negócio com pilha para te mostrar aqui, eu botava a régua no balcão, se ela saísse isso para fora era grave. E eu ia ficando pequenininho aqui, porque aqui está apertado, ia ficando pequenininho, ia ficando agudo. Então, dum, 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 dum. E comecei assim, aí eu fui para a Rádio Foropilha, e fiz amizade com o conjunto vocal Foropilha. Isso mais em Porto Alegre, né? Isso mais em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Passo, Danilo, Mainá, era um conjunto com o carro bom. E tinha um baixo de três cordas lá. Lá, olha só, não tinha a minha. E eu peguei um filho de obra. Fui lá, me venderam por qualquer coisa, levei para casa. Tinha um professor de arma do lado da minha casa, doutor Marrubica de Barcelos, me lembro até o outro. E pegou uma corda da arpa, que mais ou menos dava para pensar no mim. E eu, botei eu, botei a corda cadeira. Comecei a estudar sozinho, nunca tive professor. Sabe? Porque eu nunca concordei com os professores. Por que, né? Porque eles querem mudar, eles querem que a gente toque quando eles tocam, não é assim? Eu gosto de ensinar, quando eu ensino, eu ensino os caminhos bons. Os caminhos que não é para percorrer. Não ter com o tempo não fazendo essa porção de coisas. Então, o meu professor, que eu contiguei em São Paulo, foi um Nicolai. Nicolai é um russo, primeiro baixo da sinfone. Não, esse dedo aqui não é bom. Esse eu digo, não. Esse é o meu dedo bom. Esse aqui é o teu. Mostra o queixo que se usa e isso fica muito bom. Não é eu? É esse. E depois, num certo tempo, não tem mais esse, esse é todos. Depende do que você toca. Por exemplo, se eu fizer dó, ré demó, esse que eu não gosto, ré demó e mi demó, é isso. Se eu fizer bem natural, é esse. Porque tem quase no dedo. Não tem o que escolher dedo. Toca do jeito que der. Toca com o queixo. Toca para você que der. Mas, quero ouvir o seu nome mesmo. Então, eu comecei estudando sozinho. Que ano que era? Que ano que era? Que ano? Que ano que era? Que ano? Que ano? É, em 1958, 1953. E aí, eu estudava música sozinho, sentado na meia. A gente trabalhava numa bote, chamava Oasis. E era meia por meia. Na meia de foco, eu sentava no programa de calçada. Sozinho. Mas, eu nunca gostei de ser um leitor. Eu tinha que ler para poder estudar aquilo que os caras escreveu para mim. Mas, eu nunca dei muito valor para a leitura. Nem dou até hoje. Eu acho que você tem que ler para o sustento. Para entender o que eu quero. Eu quero isso. Tá bom. Agora, não, não, não. Vai tocar na sinfônica. No popular, não. Apesar de que eu fui espalda da sinfônica. Eu fui na Argônica em quatro anos. E onde eu resolvi. É, você realmente não lê nada. Eu escolhi a minha paciência tocando. Tinha muita coisa bonita. Tinha muita coisa que ele tirava do chão. Debussy. Navel. Mas, tinha uns caras lá no cinema. Pelo amor de Deus. Bom, desculpa. Mas, essa é a minha maneira de pensar. Eu acho que a música popular e a música sinfônica, as duas são a mesma coisa. A música sinfônica, se você pensar, é popular de casaca. Não tem? Agora, aqui no Brasil tem um nome. Como é que se diz um nome? Como é que se diz um nome? Como é que se diz um nome? Como é que o cara não admite? Com preconceito. Com preconceito. Porque o cara que toca música popular, aprende no barzinho da esquina. Coitado. Tocar na sinfônica, que o cara duro, 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 estume, sai tocando. Ela toca popular. Quem não vai tocar, não vai tocar. Nunca. Ou vai tocar mal. Na música erudita, não. Você lê. Tô bom. Agora procurar. Você tem que... Coração. Aqui, ó. Pá. Tem que pulsar. E fui começando a estudar. Acabei indo para a fila da Unica de São Paulo. Fiz amizade com o maestro, que me adorava. Simão Brecha, argentino. Me levava para a casa dele. E o que que tinha na casa dele? Uma parede inteira de jaz. Só um disco de jaz. E o cara é um dos maiores maestros do mundo. Daqui da América do Sul, do mundo. E... O que que você gosta? Eu digo, ah, quero escutar aí o... Chad Bacon, assim. Ele adorava. Então, esse foi o meu começo. E eu continuo estudando até hoje. Até hoje eu estudo quatro, cinco horas por dia, mais ou menos. Porque quanto mais você estuda, mais você sabe o que você não sabe. Não é assim. Música não tem fim. Você começa a estudar uma coisa. Quando esgota aquela gavetinha que você puxou, você diz, mas é isso aqui? Não é assim. É muito difícil saber tudo. Por exemplo, eu fiz muita amizade. Uma amizade bem extremada, bem de irmão, com o Ron Carter. O Ron Carter veio aqui em casa, um duro. Não sei o meu paciente que eu fiz para ele. Ele falou, uh, uh, uh. O meu amor é um duro, sabe? Mas um grande cara. E ele falou uma pessoa de coisa boa para mim. Eu aprendi. Ele gostava de ver eu tocar. Eu gostava de ver eu tocar. A gente tocava junto. E ele falou, oh, Gabriel, posso falar uma coisa para você? E claro, toca aquilo que você tem vontade de tocar. Até quando a nota que você tocou, não era que você queria ela errar, ela é boa para começar outra frase. Então, não fica perdido. Não, essa não, daqui sai muito boa. Tudo é bom, né? Então, o Ron Carter foi o maior mestre que eu tive, de todos. O cara que deixa as coisas, deixa a mãozinha assim, sabe? E toca, pai, pai. Então, os baixinhos que eu adoro. Adorava muito o Scott lá fora, com o direto, com a técnica dele. E o Ron Carter. E agora temos... Você gostava também do Ray Brown. Ray Brown, pelo amor de Deus. O rei da... O walking bass, até hoje, não tem para ninguém. Até hoje, não tem para ninguém. Era a especialidade dele. Solando, eu preferia outro. Ele solava bem para mim, mas eu gostava muito do... Eu fui assistir, eu me morava aqui, o Guilhermeis, quando veio um outro baixista que tinha morrido, o Rafael. Mas eu me dei um baixinho de autos. Putz! Fiquei sentado numa... Sabe aquelas... Camarote que tem que ir até o palco? Fiquei assim, baboso de ver. Para! Para! Então... Isso é o Guilhermeis. É outro cara aqui. Se eu olhei para ele na rua, você não sabe. Agora... Harmonizando... É! Não é brincadeira. Então... E a gente não pode se aferrar numa coisa. Não, eu gosto daquele, porque aquele... Não! Tem muita coisa boa. Cada um com o seu estilo. Mas cada um é o expoente naquele estilo dele. E não dá para dizer, não, eu não quero, porque eu não gosto. Não! Não gosto. Parabéns! Mas, mestre, mestre, o Gabriel tem muita história. Brincadeira. Fala das gravações daquela época. Você chegou a gravar com meu pai também, né? Muito! Como é que eram as gravações? Flora! Foi hoje! Era verdade, né? Não, era verdade. Tu ia à parte, tocava? Flora! Eu gravava... Bom, tu sabe que essa casa aqui eu construí. Construí tirar dinheiro. Eu comprei ferro numa animadora, tijolo no horário. Eu que fui consumindo. Peguei dois pedeiros. Eu que fiz tudo. Fiz de minha maneira. Tudo aqui. Porque eu gosto. Então... Ah, mas você não é músico? Por que daí? Quer dizer que eu não posso construir minha casa como eu quero? Então, por isso que essa casa não é desse tamanho assim. E outra coisa, eu não tinha vergonha. Eu não tinha dinheiro para nada. Eu levei seis anos para fazer isso aqui. Pô, levantou! Fez a parte de baixo. Pra sentar os paredes. Aí ia gravar. Aí ia gravando. Pegava o meu dininho, chamava os caras. Agora vamos levantar. Pera aí, foi. E fiz com o jeito que eu poderia levar o tempo. Mas consegui. E os maestros? E os maestros? Qual foi os maestros? Pra esses bons. Era muito difícil. Tinha que... O chipim de Morais era sensacional. O cara que vinha me pegar às três horas da manhã pra gravar o disco pra eles. Que o fascista não tava vendo o ponto. Que eu trouxe o rumo no mar. Pra quem? O disco de quem? Eles viram. Bom, gravei com eles todos, né? O vermelho não escapou ninguém. Eu até... Eu vou te contar uma coisa. Quem comprou mais tijolos pra mim foi Edu Pocê também. Que eu gravava muito. Ah, não. Soltou a coisa? Que soltou a coisa? 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 Não. Consegui a minha casa desse jeito. Chitãozinho e chororó. Peguei dois de casa curta. Ainda fio de cabelo. Eu gravei tudo. Eu não tenho a ver com ela. É música. E dentro da música, certamente, eu não sei diversos... Artistas. Como é que se chama? Tiques de acompanhamento. Ah, grooves. 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 Eu que fiz. Porque eu tocava. Você ligou, né? É. Eu que bolava tudo. E eu comecei a conhecer. Conheceu todo mundo. Conheceu. Porque esse aqui, pelo amor de Deus, esse era um cara fora do comum, porque ele era muito música, era muito simples. Você olhava pra ele... Pô! Cansei de ir. Muito grande vergonha. E aí, comecei o pixinho. Falei pixinho, precisava estudar. Vamos lá pra cá. Não sei. Não sei. Ensinei. Só que como era o mesmo, eu e ele... Toca demais. Três horas de aula. Eu dava uma hora de aula pra ele, e eliminava duas pra mim inteiro. Como é que ele disse? Para com isso! Para com isso! Para com isso! É verdade! Uri! Leia isso aqui, Uri! Uri! É assim! Não! Eu quis se ver com vontade. E aí, comecei a voltar na gravação. Cheguei lá na Gazeta. Por que aqui ninguém? Porque... É ruim a gente falar da gente, né? Mas eu sempre me preocupei com os meus colegas. Eu enchei o Claudio Bertrand na gravação. Eu enchei ele. Ele não é bravo. Ele não. Ele toca muito. Papinho de todos. Sabe? Então a gente que tem o egoísmo, me laigado, é tudo pra mim. Não sabe viver. Ele não vai viver bem. Nem vai morrer bem. Porque o mundo é pra todo mundo. O som. O som é universal. Tá tudo aí. É só cagar. Agora, cada um faz o que quer. Por exemplo, a gente toca funk. Toca funk! Então eu quero ver, pô! Os caras falam como um depressativo. Puta! O balanço está nessa música. Aí está o balanço. Como é que você vai meter o palmo? Um cara que toca funk. Que toca funk. Que toca funk. Qualquer. Qualquer estilo, né? Qualquer. Sabe? Você toca bem. Acabou. Agora não. Não. É, mas... É, você que toca não sei o que dizer. Você se entende? Sem que não há nada. Não. Não sei o que mais. Não. Crítica. Críticos de jazz. Críticos de jazz. Ah, não. Eu digo, ó. A música tem só uma coisa pra você. A música, qualquer música, ou é boa ou é ruim. Acabou. Tá cheio de música clássica. Eu não consigo ouvir. Rossini, La Generita. Pelo amor de Deus. Não. Não quero. Vai tomar banho. Agora você escuta Chopin. Você escuta até Beethoven. Que depois que a minha tia, que tocava piano, falou. Quando você começar... Eu era pequeno. Eu tinha 16, 15, 16 anos. Quando você começar a gostar de Beethoven. Aí você vai... Foi obrigado. Você escuta aquelas formatas. Ela vai lá e diz, pô, o que é aquilo, bicho? Pã, penei. Pô, isso é música. Então, não dá pra meter pau em nada. O erro não é bom. Você pode não gostar. Não gosto. Porque isso, porque aquilo. E gosto. Agora, não tem o tipo de música que é boa. Todos são bons. É só tocar bem. Agora, não toca bem. Não fica louco. Não tem qualquer coisa. Não. Para de bater aí. Agora, tocar bem. Se comer esse cara, toca. A música, ou funk, ou qualquer gênio. Pô. Tira a chateada. Ah, não. Mas não tem mais. Ou é bom, ou não é bom. Então, você tem que ser personalidade bastante. Quer dizer, eu não gosto disso. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu não gosto da ficção. E dá mal pra tudo. Só tem onde a gente ir um pouco e um. Dois. Se você pegar o Mamãe Eu Quero, e botar uma roupagem bonita, de harmonia, com divisão dentro, pô, fica bom. O que é que é bom? Pei, 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 pei. Beideum. Beideum. Beb. 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 A mamãe é rir. Ah, não é nada que eu quero. Não, esse mamãe é rir. Eu não gosto disso. HA 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 HA